Acho que não é um impasse dos maiores, não. Até porque, na verdade, o Flamengo, pela segunda vez, tenta convencer o português a fazer um contrato até o final de um ano e o português insiste até o meio do ano. Acaba dia 19, agora de junho, o contrato veio para ser mais preciso. No dia 20 ele ficaria sem contrato, ficará, se não renovar, até lá. Então ainda falta um mês, exatamente um mês, dia 18 hoje. Então falta aí um mês e um dia para o final do compromisso do Jesus com o Flamengo. E, claro, o clube tenta fazer com que ele fique até o final do ano. Mas acho que isso não vai ser problema. Eles podem, inclusive, chegar a um acordo, digamos, colocar até o final do ano com uma cláusula recisória para o Jesus no meio do ano se ele tiver uma determinada proposta. Acho que isso são detalhes que eles vão acabar acomodando de alguma maneira. Até porque, quando ele fez o acordo inicial, no meio do ano passado, quase um ano atrás, ele não tinha a menor noção do que iria encontrar. Ele poderia não se adaptar, poderia o time não caminhar bem, ele não estar satisfeito. As pessoas poderiam também estar insatisfeitas com o trabalho dele e de sua equipe. E aconteceu justamente o inverso. Então ele se adaptou bem, ele gosta, a torcida gosta dele. Os resultados aconteceram, o elenco está mais forte, já ficou mais forte quando ele chegou, e agora ainda mais com outras contratações. Então, diante disso, ele já sabe onde está pisando. É diferente do acordo inicial, quando ele não tinha ideia também, ninguém tinha ideia do que aconteceria. Poderia até imaginar, mas certeza ninguém tinha. Então, acho que é um detalhe que não deve ser problema. A tendência é que, nos próximos dias, esse acordo seja formalizado. Se não fosse nada, vai ser acertado, pelo menos verbalmente. Até porque ainda há tempo. Ainda falta, como eu falei, quatro semanas até o final do contrato. Então, tem tempo suficiente. O futebol está parado. Ele não vai voltar também amanhã ou depois. Então, há tempo suficiente para acertar detalhes e entrar num acordo. Ele deverá receber algo muito próximo daquilo que recebeu até agora. Ou recebe nesse contrato ainda em vigor. Não deverá ter nenhum aumento significativo. Lembrando que, antes, até a reivindicação dele gerava em torno de 50%, 50% e pouco de reajuste. E, com tudo o que aconteceu, evidentemente, todos tiveram que se adequar. O mesmo está acontecendo com o João Jesus. Eu imagino que ele vai colocar, até meio óbvio isso, como fez no primeiro contrato, prêmios elevados por conquistas. E aí ele pode compensar um pouco aquilo que ele poderia ganhar, não fosse a pandemia, e que vai deixar de ganhar. Mas, em qualquer lugar do mundo, também ele iria deixar de ganhar. Se ele tivesse hoje uma proposta europeia, ela, com toda certeza, não seria tão volumosa como no mundo pré-novo coronavírus. Mas, né, aquilo que ele ganharia não vai ser a mesma coisa. Até a economia do futebol retomar o seu patamar anterior, isso deve levar algum tempo. Isso vale para todos. E acho que, para o Flamengo, acabou sendo bom conduzir isso até aqui com muita calma. Porque havia muita pressa, especialmente na mídia, por uma renovação. No ano passado, antes de ele ganhar os títulos brasileiros da Libertadores, se falava da renovação do Jesus. Ficava mais de um semestre para acabar o contrato e se falava sobre isso. Se o Flamengo tivesse se afobado e feito um contrato lá atrás, certamente hoje teria um problema muito grave. Porque teria firmado um contrato com bases pré-novo coronavírus. E aí seriam valores muito altos e atrelados ao euro. Que é uma outra questão que está sendo ajustada. Um teto para o euro, porque a Luanda disparou. E aí ficaria inviável para qualquer clube contratar um técnico com o salário indexado ao euro livre. O euro vai a seis, vai a sete, vai a oito, você vai pagando? Não consegue pagar. Então, estabelece-se um teto, que é uma prática até comum no mercado, em alguns segmentos. Isso também está sendo ajustado. É tendência que ele assine. E para o Flamengo, acho que foi bom agir com uma certa cautela, dando tempo ao tempo. Se tivesse, como eu disse, feito um contrato lá atrás, o português teria um contrato já firmado. E o Flamengo teria que se virar. A não ser que ele, de forma generosa, abrisse mão de alguma coisa. Mas o que está assinado tem que ser respeitado, tem que ser cumprido. E seria um contrato difícil de ser cumprido naquilo que vinha se discutindo antes. Valores mais altos e indexação dessa remuneração à moeda europeia. Então, a tendência é que ele se resolva. Eu acho que ele vai acabar acertando até o meio do ano. Se fechar até o final do ano, certamente o Jesus vai se proteger com alguma cláusula que permita uma saída se receber um convite tentador. A questão é definida, no acordo entre as partes, o que seria esse convite tentador. Mas são detalhes que não devem impedir a sua permanência do clube. Não creio que atrapalhem, não, pelo otimismo, inclusive, que tem o pessoal do clube nesse momento.